Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo, mano, devido a muita demanda aí, todo mundo me pede, todo dia que eu ligo live, todo mundo tá me pedindo as melhores builds, as melhores armas e algumas dicas, então hoje, como eu não aguento mais responder isso toda live, eu vou falar aqui quais as melhores armas, quais as melhores builds, tudo que você pode usar, quais os melhores perks, E mano, confia que a minha call vai ser a melhor pra você, mano, que, mano, de qualquer playstyle, eu vou tentar abranger a sua playstyle desde que você seja o mais doente rushando até o mais camper safado, demorou? Então, vamos pro vídeo aí, já deixa o like, já compartilha o vídeo, que os vídeos onde o COD tá vindo rasgante, moleque, o último vídeo deu 100 mil views em dois dias, então, deixa o like, compartilha com seus amigos aí que também querem saber as classes do Tonho Boi, e é nóis, tamo junto, valeu, fica com o vídeo. Tá, vamos lá, clã, eu deixei tudo padrão aqui, ó, sem nenhum attachment, que eu já vou montar as armas aqui, já vou explicar tudo que eu tenho que explicar pra vocês. Primeira arma, eu vou montar uma M4A1, essa aqui é a M4A1 SWAT, já vou renomear aqui, ó, todas as minhas armas tem, mano, você tem que renomear todos os seus bebês, certo? Então, a primeira aqui, ó, M4 SWAT, como é que escreve SWAT? É assim, né? M4 SWAT, por que SWAT? Porque essa daqui é cheia de equipamento, você vai ver que o bichão vai ficar parecendo um cyborg. Seguinte, o que que você vai fazer? Na boca aqui, você vai colocar um compensador, certo? O que que serve o compensador? Pra tirar o recoil da arma, mano, pra você atirar mais suave de umas distâncias maiores, tá ligado? Então, você coloca o compensador, que isso aqui vai te ajudar muito. Você vai colocar aqui, corvos personalizado, que esse cano aqui, ele não é tão pesado igual o granadeira, e ele é, tipo, ele também te ajuda a controlar o recoil e ele também aumenta o seu alcance de dano. Você vai colocar um laser tático, tá ligado? Laser tático vai te ajudar a mirar bem mais rápido. Laser tático, eu acho que no tempo de jogo que eu tenho, é o item mais fácil, assim, vai te ajudar a mirar mais rápido, tá ligado? É o melhor item pra isso. Aqui, você vai colocar a mira híbrida integral, que é essa mira que vai te ajudar tanto de perto quanto de longe, certo? E, pra finalizar, a cereja do bolo, você vai colocar a empunhadura ranger. A empunhadura ranger, que vai te dar estabilidade de mira, pra sua mira não ficar tremendo tanto, tá ligado? E, tremendo tanto, eu digo, tipo, na hora de mirar, o seu personagem respira, o seu personagem vai ser um pouco mais, menos afobado, ele vai ir um pouco mais tranquilo, tá ligado? Aí, a arma vai ficar um pouco mais, é, estável e você vai conseguir acertar os tiros melhor, você vai conseguir mirar melhor. Pra finalizar, claro, não pode faltar a camuflagenzinha, haha, pra só posso tentar pros inimigos ver e falar que o bagulho é louco, que o processo é lento, tá ligado? E aqui eu vou colocar um pijentão do brabo também. Tá aí, essa aqui é a M4 da SWAT, essa daqui é pra você jogar um pouco mais cadenciado, e agora eu vou mostrar a classe que eu uso com ela. Bom, primeiramente, você vai colocar o perk Massacre, pra você ter duas armas, e agora eu vou mostrar a build da MP7, que todo mundo me pergunta, caralho, Tony, como que sua MP7 é tão cabulosa assim? Então agora eu vou mostrar como é que a MP7 fica tão boa na minha mão. Você vai pegar a MP7 aqui, cano FSS Recon, que é o melhor cano, porque ele dá alcance de dano, ele não vai, tipo, piorar muito a sua velocidade pra mirar, e ele também te dá controle de recoil. Então, FSS Recon, Supressor Monolítico, pra aumentar ainda mais seu alcance de dano, porque a MP7 perde muito alcance, tipo, o dano dela fica muito baixo depois de um certo alcance. Então você vai colocar o Supressor Monolítico, Laser Tático, padrão, não pode faltar. Aqui, você vai colocar um Mãos Leves, pra ela carregar rápido, porque essa daqui é a forma secundária, então você precisa que ela carregue rápido, muitas vezes, tipo, você não consegue matar três caras com um pente, né? Mesmo ela tendo 40 balas. E aqui você vai colocar a fita dren de pontilhada, pra ela mirar mais rápido do que ela já tá mirando, certo? Até pra compensar o cano. E aqui, uma camuflagensinha básica, esse aqui é whatever, tá ligado? Se você for bom, você não precisa de ir. Tá aí. É... tá aqui, essa daqui é a primeira classe, agora eu vou mostrar os perks que eu uso com ela. Você vai usar o Sangue Frio, mano, o Sangue Frio nesse modo tá, tipo, no Warzone, no caso, tá muito roubado, porque todo mundo tá usando mira térmica, tá ligado? Então você precisa ficar longe dessas pessoas, tipo, você precisa ficar indetectável pra essas pessoas. Não é parcialmente indetectável, mas já ajuda. Então, Sangue Frio, e aqui você vai colocar um amplificado pra você trocar de arma mais rápido, tá ligado? Tipo, se você, por exemplo, viu um cara e tá com a sua arma pesada na mão, você já saca a secundária pra já, mano, meter bala no cara, tá ligado? Então, aqui você vai colocar uma sequatinho e aqui você vai colocar uma concussão, porque nós é ruxador, tá ligado? Nós bang ruxa. Tá aí, primeira classezinha de M4, essa M4 é roubadíssima, roubadíssima. Tá, M4 SWAT, mostrei, agora eu vou mostrar a M4 do James. M4 do James, seguinte, rapaziada, a M4 do James é um pouco mais ruxadora, tá ligado? M4 do James. Vou mostrar aqui a M4 do James. Vocês vão colocar o Supressor Monolítico pra aumentar o alcance. M16 Granadeira, pra ela ficar pesadona mesmo, pra nós conseguir matar os caras hitkill. Laserzão. Vai colocar aqui a mira. Tipo, qualquer uma, pode ser qualquer uma dessas que não dá zoom, tá ligado? Mas eu prefiro usar a víbora, pra que a arma fica mais bonita. Aí você vai colocar um mãos leves. Já era, essa daqui é a arma, sem muito mistério. A arma é louca mesmo, tá aí. M4 do James. Aqui você coloca o pingente do James Bond, 007, tá ligado? Que não tem nenhum que condiga com isso. Então eu vou colocar esse aqui da caveirona, porque nós é monstro, caveirona. Tá aí, essa arma aqui também é cabulosíssima. E de secundária pra ela, clã, eu uso faca. Quando eu uso faca, eu vou mostrar a classe de faca, que é a M4 do James. Então a classe do James tem que ser a classe ruxadora, tipo, a par de tudo. O que vocês vão colocar aqui? Eu gosto de colocar regeneração rápida. Por que regeneração rápida? Quando eu jogo muito solo trio às vezes, tá ligado? Ou eu jogo muito solo, tipo, ir ruxando. Esse regeneração rápida vai te... Quando você matar um cara, a sua vida vai regenerar insta, tá ligado? Pra vida padrão. O alerta vermelho, eu uso pra... Tipo, quando o cara tiver me mirando, a minha tela vai começar a piscar e eu vou saber que tem alguém me mirando. Não vai mostrar a direção, mas vai mostrar que tem alguém me mirando. Isso é muito bom pra, tipo, você ficar esperto pra não tomar um tiro inocente, tá ligado? E aqui você vai colocar um tunado pra ressar mais rápido. E aqui você usa a faquinha pra se movimentar mais rápido, mano. Isso é muito bom pra você rotacionar, tá ligado? Muito, muito útil pra você rotacionar. E é isso. Aqui você vai colocar uma C4 e a concussão. Tá aí. Essa daqui é a M4 do James. Também não desaponta. Vale lembrar, família. Eu vou mostrar os loadouts também de sniper. Então esses daqui são os loadouts que eu uso, tá ligado? Depois eu vou mostrar os loadouts que vocês podem usar pra melhorar a gameplay de vocês. Essa daqui é a K do Fofão. A K do Fofão é a mais famosa das lives, tá ligado? A famosa caputadora de noob. A K do Fofão. A K do Fofão, família, o que consiste em K do Fofão? A K do Fofão é aquela que, mano, rasga a bochecha, tá ligado? Isso aqui só mata nego que bota a cara no telhado e acha que tá arrasando. Mas não tá, não tá. Porque a K do Fofão tá lá, tá ligado? Bom, eu vou colocar aqui a minha K do Fofão porque a minha é xodó. Então, ó, a K do Fofão não é... Eu vou colocar aqui no arsenal, mas isso aqui não muda em nada. Tipo, eu vou ter que mudar os equipamentos de qualquer jeito. Aqui eu vou remover a seleção de tudo. No que consiste a K do Fofão? Vocês vão colocar aqui supressor monolítico. Os caras vão tomar e não vão nem ver. Vão colocar o cano romeno. Olha aqui. Nossa, já tá linda a arma, já tá linda. Vocês vão colocar o laser tático. Vocês vão colocar uma mira sem zoom. E vão colocar um controle de recuo, que é a fita aderente emborrachada. Essa classe aqui arranca a bochecha, hein? Tá maluco. Tá aí, ó. Mano, a minha K, sem maldade, é a mais bonita do Brasa. Não tem como. Se você falar que é mentira, você tá, mano, na Disney. Tá aí, ó. A K mais bonita do BR. Até hoje, a minha arma mais letal é essa aqui. A K do Fofão. A braba. Famosa na roda por arrancar a bochecha. Aqui eu vou colocar um pingentinho. Só posso tentar. Tá ligado? Cadê a barrinha de ouro? Tá aí, a K do Fofão. A K do Fofão, mano, é aquela, mano. É aquela. Aí, mano. O que vocês vão fazer? Eu, na K do Fofão, eu gosto de usar assim, ó. Coloco Massacre pra usar duas armas. Deixa eu tirar isso aqui, vocês vão confundir. Coloco Massacre pra usar duas armas. Coloco Sangue Frio e coloco Amplificado. Aqui, na verdade, eu coloco aqui no Sangue Frio, eu deixo outra coisa. Mas, tipo, tem muito Sniper, então eu deixo Sangue Frio e eu aconselho vocês também. Vocês vão colocar de novo a MP7. Com a mesma config. Certo? E, mano, essa daqui é uma classe muito roubada também. Você vai colocar o Fast Mags. E o Fita Drian de Pontilhada. Bom, eu não vou parar de colocar camuflagem nas armas. Só pra mostrar pra vocês aqui mais rápido. É, tipo, todas as classes, tá ligado? Então tá aí, essa daqui é a segunda classe. Todas as classes eu coloco C4 e Concussão. Mas vocês podem colocar Smoke ou Flash também, que whatever. Enfim, essa daqui vocês podem alternar no que vocês gostam. Mas a mais roubada é a Concussão, que, tipo, deixa o cara paralisado, tá ligado? Essa daqui, mano, é... Vou até colocar o nome aqui, ó. Que vocês vão entender o nome dela. A K-Stronda, papai. Essa daqui, ó, que é a famosa Tira Grosso. A K é uma das armas mais difíceis de controlar, tá ligado? Mas se você quer fazer uma arma um pouco mais fácil de controlar, você vai usar o setup da K-Stronda, tá ligado? A K do Fofão é um pouco mais difícil de controlar. Mas a K-Stronda é um pouco mais suave e vocês vão ver o porquê. Bom, vocês vão colocar o Romeno, tá ligado? Vão colocar um compensador, laser tático, fita aderente emborrachada e uma mira. Já era. Essa daí é a K-Stronda, a Tira Grosso. Aí você vai colocar ela, personalizar ela do jeito que você quer. E aqui vocês vão fazer o mesmo, mano. Vocês vão colocar a arma da preferência de vocês. Eu aconselho vocês a colocarem uma faca, tá ligado? Ou uma MP7. Eu prefiro a MP7 nessa classe aqui, porque ela atira muito lento e de perto ela pode deixar um pouco a desejar, tá ligado? Não que, tipo, é fácil, tá ligado? Matar de perto, mas eu perco um pouco a minha velocidade, tá ligado? Então, tipo, não é tão bom assim, sacou? Você perde um pouco a sua velocidade com ela na mão, porque ela é uma arma extremamente pesada, mano. Extremamente pesada. Então, eu não aconselho vocês a usarem sem uma arma secundária pra trocar de perto. E o mesmo setupzinho. Mesmo setupzinho. Vocês podem colocar aqui também, se vocês preferirem, um pente maior nela. Mas ela vai ficar um pouco mais pesada também, eu não recomendo. Tá aí, essa daqui é a K-Stronda. Agora, vamos pra Scar. A Scar, essa daqui é a Scar Pentão. A Scar Pentão, mano. É só pedrada. A Scar Pentão. A Scar Pentão é só pedrada, família. Essa daqui é a arma que, mano, de longe vocês vão matar no hit kill, tá ligado? É a arma que mata mais rápido, mas você tem que ter uma mira muito boa pra acertar todos os tiros, tá ligado? Senão ela é uma arma fraca na mão de quem tem a mira ruim. Então, se você tem uma mira boa e quer uma arma, tipo, relativamente fácil de matar. Não é fácil de matar, porque a arma mais fácil de matar, sendo sincero, é a M4, família. Se vocês querem uma arma equilibrada, usem a M4. Todas essas armas que eu tô mostrando a seguir são armas mais lentas e, consequentemente, mais pesadas. E, consequentemente, mais difíceis de controlar e, consequentemente, um pouco piores, tá ligado? Mas é uma arma muito boa pra quem sabe jogar e quem tem uma secundária também não vai ter muito problema. Cano, vocês vão colocar o mais pesadão, que é o Forge Taki 20. Vocês vão colocar o compensador. Vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão colocar a empunhadura de comando, certo? Vão colocar, porque aqui o nome dela vai justificar aqui, a Capentão. Capentão de 30, monstro. E a finaleira, vocês podem optar entre a lente e o laser. Eu prefiro a lente pra dar um hit kill maior, porque você vai ter mais precisão de mira, tá ligado? Tá aí a Capentão, a Scarpentão, monstra. Essa daqui mata muito na mão do Tony também. Mano, vai matar na mão de vocês se vocês seguirem a calda do papai. Vocês vêm aqui e colocam o Massacre. Aqui é essencial, mano. Tipo, indispensável vocês terem uma SMT, tá ligado? Então, MP7zinha, padrão, mesma config. Tipo, não muda nada das outras. Toda vez que você usar MP7, usa essa config aqui. Não que não tenha outras configs boas. Mas, tipo, na minha opinião, essa daqui é a melhor config pra mim, assim, sabe? Amplificado. E aqui vocês podem colocar uma regeneração rápida pra dar uma alternada, tá ligado? Scarpentão feita, beleza. Aqui, família, eu peguei uma classezinha de M13. Pra galera que tem um pouco de dificuldade de matar cara de longe, de controlar recoil. Não é tão acostumada a controlar recoil. Então, essa daqui é a Atira Fino, família. Atira Fino. Essa daqui é a Piu Piu Piu. A Atira Fino é uma arma muito boa. Ela é extremamente equilibrada. Você não precisa nem de sub. Ela é tipo uma sub, uma Assault Sub, tá ligado? Ela é uma SMG em formato de Assault. E a M13 vocês vão usar o quê, mano? Vocês vão usar o Tempos Atirador. De Atirador. Que é o cano mais longo. Vocês vão colocar um compensador. Vocês vão colocar um Fast Hands. Mãos leves. Vão colocar um Laser Tático. E uma Mira, velho. Acabou. A sua arma tá feita. Essa arma aqui, mano, é extremamente equilibrada, tá? Vocês não precisam saber jogar. Não precisa ser o mestre do jogo pra controlar o recoil com essa arma aqui, mano. Então, tá aí. Essa arma é monstra. Vocês vão gostar muito dela. Se vocês realmente têm dificuldade com as outras armas. E tá aí a minha dica. Se vocês não conseguem, upem a M13, velho. A M13 é muito equilibrada. Eu não sou muito fã. Eu gosto de arma um pouco mais bruta. Umas armas um pouco mais cavalona, tá ligado? Mas ela atira fino. Mas é extremamente letal, mano. De longe. Então, a bichona não deixa a desejar. Aqui, como você já tem uma SMG Assault, você pode colocar o Massacre. E colocar uma Sniperzona Braba. E agora eu vou dar a call da HDR. Que muita gente me pede uma call boa de HDR. A melhor call de HDR é Laser. Por incrível que pareça o Laser. Vocês vão colocar o Batedor F-Tac. Que é pra mirar mais rápido. Uns leves. E aqui, a cereja do bolo. Vocês vão colocar essa mira térmica potente dupla. E de resto, vocês podem colocar um cano. Eu prefiro não colocar, porque ela mira muito lento, tá ligado? Tipo, se você colocar isso aqui, ela mira muito lento. Você pode perder uma kill por causa disso. Então, eu coloco isso aqui, que não tem contra. Ele vai te ajudar a controlar o recuo. Se você estiver agachado ou deitado, tá ligado? Então, tá aí a melhor HDR do jogo, na minha opinião. Vocês podem usar à vontade, que vocês não vão ter nenhum problema com ela. E tá aí mais uma classezinha. Você vai colocar um amplificado pra puxar a Sniper mais rápido. E um sangue frio, porque essa classe aqui é mais pra galera que tem uma dificuldade maior no jogo. E você vai ter esse hideout aí contra o cara que tiver de termal. Então, você pode ficar um pouco mais parado, um pouco mais suave, tá ligado? Um pouco mais tranquilo. Bom, Oden. A Oden é uma arma extremamente letal também. Mas é uma arma que também necessita de uma secundária. Vocês vão colocar o que na Oden? Vocês vão colocar o 810mm. Vão colocar o Supressor Colosso. Um laser. Vocês podem colocar uma mira longa nela, mas eu não sou muito fã de mira longa. Então, eu vou colocar uma mirinha pequena. Eu vou colocar uma fita dren de pontilhada pra ela mirar mais rápido, tá aí? Essa Odenzona também é extremamente letal. Bastante hit kill, mas você tem que ter uma mira muito boa. Aqui você vai colocar uma secundária. Eu vou personalizar outra secundária aqui, família. Mas vocês podem alternar entre essas armas que eu tô fazendo, tá? A segunda secundária que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês a P90, mano. A P90 é sensacional, velho. Se você souber configurar ela certinho, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vocês vão colocar um alcance de dano, esse 10.6 Pro, tá? Vocês vão colocar um compensador. Vão colocar um laser tático. Vão colocar a mira da P90 pra ela ficar bonitinha. Porque quem não sabe, ela tem a mira própria da P90 aqui. E vão colocar aqui, ó. Uma fita dren de pontilhada pra melhorar o recolho da arma, velho. Tá aí. Essa daqui é muito broken também, pra vocês rusharem. Essa arma é extremamente roubada, velho. Mas eu sugeriria a vocês, tipo, se vocês querem rushar mais, colocar o retaliação. E no lugar do compensador, colocar mãos leves, tá ligado? Vai ajudar... No lugar do compensador, não. No lugar do acoplamento aqui, vocês colocarem mãos leves. Vai ajudar demais pra... Porque ela demora demais pra carregar, mano. E, se vocês já conseguem segurar o recolho suave, e ela vai ser de perto. Então, vocês não vão ter tanto struggle. Vocês não vão ter tanta dificuldade. Usa o FSS Pro, que é sucesso, mano. É muito sucesso. Tá aí. Essa classezinha aqui. Moleque. Ainda mais com o tanto de bala que ela tem. O bagulho fica louco, hein, mano. Sinceramente, vocês podem usar. Acredita na cal que o bagulho é louco. Aqui, vocês vão colocar C4 de novo. Vocês podem também, família, usar o sensor de pulsação, tá ligado? O sensor de pulsação, mano, ajuda demais pra você achar aqueles camperzinhos desgraçados, tá ligado? Então, mano, usa o sensor de pulsação aí, que vai dar bom também, velho. No lugar da stun. Vocês podem usar muito isso, velho. Muito, muito mesmo. Confia que isso aqui é bom. E, pra finalizar, mano. Vamos fazer uma classe um pouco diferente aqui, que... Eu vou fazer a classe, assim... Você quer uma classe que você não vai precisar, mano, controlar record de jeito nenhum? Vou fazer aqui agora uma classe dessa pra vocês. Vocês vão pegar a M-TAR, a RAM 7. Vão colocar o XRK Ranger. Vão colocar compensador. Vão colocar punhadura de Ranger. Vão colocar controle de recuo. E vão colocar uma mira, velho. Isso aqui, velho. Isso aqui é muito roubado, velho. Isso aqui é só hit kill de longe, velho. Confia na call. Essa M-TAR, moleque do céu. É letal também, mano. Sendo sincero com vocês. Vocês querem uma... Eu não curto muito por causa do design dela. Eu acho ela meio feia, tá ligado? Eu acho ela meio bunda, assim. Mas pode confiar, mano. Isso aqui, de longe, você pode só tolar o dedo. Não precisa nem puxar o mouse pra baixo, velho. Isso aqui vai, mano, matar pra você, tá ligado? E é isso. E o resto da classe vocês já sabem. Vocês usam... Aqui vocês usam... Porque a arma tá pesada, vocês vão usar o Massacre também. Vão usar uma sub do gosto de vocês. Faz a classezinha da MP7. Enfim. E pra finalizar agora, eu vou falar pra vocês o outro tipo de variação de classes que eu gosto de usar bastante também. Vocês vão pegar a M4. Vão colocar o cano granadeira. Vão colocar compensador, laser. Uma mira curta. Vão colocar mãos leves. Na secundária, aqui é a parte essencial. Você vai colocar um amplificado. Vai colocar alerta vermelho. Vai colocar regeneração rápida. Vai colocar uma rocket, mano. Uma rocket. Isso aqui é pra jogar solo, tá família? Pra jogar solo é extremamente OP, velho. Essa classe aqui eu tô usando. O Nine tá usando. E a gente tá gostando muito. Eu já peguei várias partidas muito ligadas de rocket. Eu tava rodando pra postar no canal só pra mostrar pra vocês. E tá aí, velho. Essa classe é muito, muito forte, mano. Muito forte mesmo. Vocês vão usar ela desse jeito aqui. Com a RPG zona mesmo. Pra destruir carro. Pra pegar cara em corner. Que você não pode pular nele. Porque na maioria das vezes que você pular nele, ele vai te matar. Porque ele tá parado. Ele tá te esperando, tá ligado? Então você joga uma rocket no chão em ruxa, tá ligado? Você vai tirar todo o colete dele. E a rocket tá muito forte no jogo. E é isso. De armas, mano. Pra todo mundo que quer aí. Os meus setups de arma. Tá tudo aí. Fui 100% sincero. 100% transparente com vocês. Todas essas armas, mano. Vocês vão conseguir matar demais com elas. Mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, compartilha o vídeo. Me segue no Instagram. Dá like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Que, mano. Eu tô hypado com esses vídeos de COD. Eu nunca fiz um tutorial na minha vida. Em nenhum outro jogo. Mas agora eu tô afim de ajudar vocês. Então eu espero que vocês gostem. Valeu. E fui, mano. É nóis. Tropa do fofão no topo. Até o próximo vídeo.